Estamos de volta com o programa Mundo Business para falar sobre o agronegócio Capixaba. Uma cooperativa liberou 550 milhões de reais em crédito rural para sustentar os nossos produtores rurais no desenvolvimento dos negócios. Quem vai contar essa história pra gente é a Stephanie Sampaio no quadro Agro Business. Olha aí. O agronegócio é um dos setores mais importantes do Espírito Santo. 30% do nosso PIB vem daqui. E essa atividade é muito importante para 80% dos municípios do nosso estado. No café somos destaque, grande produtor e exportador. E para fazer essa roda girar e financiar o produtor rural, o crédito rural é fundamental. O principal ator desse setor é o Cicobi. Só nos próximos 12 meses ele vai liberar 550 milhões de reais para os produtores capixabas. No programa de hoje eu converso com o produtor Leonel, na cidade de Rio Bananal, grande produtora de café do nosso estado. E eu vou conversar um pouco com ele sobre a importância do crédito rural e também depois vão no Banco Cicobi para falar a quantidade de investimentos que eles estão liberando para os produtores do nosso estado. Leonel, recentemente o Espírito Santo passou por uma seca. Como que o senhor se preparou para isso? Bem, Stephanie, a gente sabe que a seca é um ciclo natural da natureza. Eu me preparei fazendo o seguinte, eu construí barragens para armazenar água e investir num sistema de irrigação mais eficiente. Gotejo, que ela gasta menos água e também eu automatizei a minha irrigação, que eu não tenho desperdício. E a outra vantagem é a questão da nutrição das plantas. Agora eu faço tudo lá na casinha, não preciso de mão de obra aqui no campo. Então uma pessoa só toma conta de tudo e isso me traz também economia na gestão da minha propriedade. E o senhor citou gestão e eu acho que esse ponto é muito importante, né? Para poder lidar com todos esses intempéries climáticos, a gente precisa se organizar. Como o senhor enxerga a gestão dentro de uma propriedade rural? É, Stephanie, a gestão a gente tem que encarar a propriedade agora como uma empresa. Não dá para ser mais daquele antigamente que vai, só planta e cuida e não sabe o que está acontecendo financeiramente. Inclusive, eu fiz um curso no Senar para aprender a gerenciar a minha propriedade. Aí com isso o Senar me dá um apoio aqui na roça, ele manda um técnico que a gente anota tudo em planilhas para eu saber aonde estão meus gargalos, aonde está indo o meu custo, o meu dinheiro para onde está indo. E assim eu consigo gerir melhor a minha propriedade. Saber a hora que eu tenho que comprar adubo, a hora que eu tenho que vender meu café, a hora que eu tenho que renovar meu maquinário. Então isso tudo, igual eu te falei, é uma empresa. A gente tem que estar por dentro de todas as etapas do café, desde o plantio até a produção. E isso ajuda então o Senar a tomar as decisões, né? Agora você sabe a hora. Eu sei a hora de investir, né? Inclusive na hora de tomar o crédito, né? Qual o momento que eu preciso de um crédito para investir? E isso hoje te dá também então um poder maior, né? Eu sempre falo que a gestão traz para o produtor uma coisa que ele não tinha antes. Antes era muito empírico, né? A gente tinha que fazer o que dava na cabeça. Hoje em dia o risco é muito grande e a gente precisa estar seguro. Com certeza. É por isso que eu falo que hoje a gente tem que tratar a propriedade como empresa. Porque se você sair fora um pouquinho, você pode quebrar. Literalmente quebrar. Porque tem muito produtor vendendo a propriedade porque chega num ponto que ele não consegue mais se sustentar. E a gente tenta então gerir assim para não chegar nesse ponto. Eu espero que... E eu estou vendo que está dando certo. E sobre essa parte financeira que o senhor falou, a questão do crédito rural é muito importante. O que o senhor tem feito sobre isso? É, Stephanie, não é só importante. É fundamental na propriedade hoje. Como eu te falei sobre gerir como empresa, hoje para a gente pegar um crédito a gente tem que saber o momento certo. Você não vai pegar um crédito lá simplesmente para gastar em uma coisa que não tem a ver com a propriedade. Hoje, infelizmente, a gente não consegue controlar o preço da saga de café. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar meus custos. Se eu consigo diminuir meus custos, eu aumento meu lucro na venda da saga. E com esses recursos, eu investi na minha propriedade. Eu melhorei meu maquinário. Eu investi na minha irrigação. Eu ampliei o meu armazém. Eu modernizei lá meu sistema de pilagem de café que eu presto serviço também para os meus vizinhos. Inclusive agora estou montando uma usina solar. Tudo isso com recursos que a gente foi feito naquela planilha. Que a gente viu o momento certo de investir. Com certeza, então, para o senhor, foi fundamental ter essa gestão para se assegurar de que tudo aquilo que você estava planejando daria conta. Fazer a propriedade como uma empresa, tratar a propriedade como uma empresa, que você consegue enxergar lá na frente o que você precisa fazer para gerir essa empresa. Para entender a dinâmica do crédito rural que auxilia produtores como o senhor Leonel, vamos até a instituição financeira mais importante do Espírito Santo quando este é o assunto, o Cicobi. Visitamos em específico a agência do Cicobi Rio Bananal, que tem contato direto com os produtores da região de Linhares e do norte do estado. Daliones, se o produtor chega aqui precisando de crédito, qual o procedimento que vocês fazem? Olha, inicialmente, quando nós atendemos o nosso produtor, o que a gente busca saber? Qual vai ser a finalidade do recurso que ele está desejando obter com a cooperativa. Sabendo da necessidade, a gente tenta enquadrar para ele a melhor linha. Normalmente, as principais demandas que o produtor traz até nós, ele precisa de recurso para manter o seu ciclo produtivo, ele precisa de recurso para fazer investimento em sua lavoura, para comprar novos equipamentos. Sabendo disso, a melhor linha que a gente tem para ofertar ao nosso associado é o crédito rural. O crédito rural, na verdade, ele é uma política pública, instituída há 55 anos através de lei, que, através dela, o produtor rural consegue ter uma taxa de juros mais atrativa, com um plano de pagamento condizente com a finalidade do recurso que ele está adquirindo conosco na cooperativa. Através do crédito rural, ele pode estar fazendo custeio, investimento, modernização e industrialização, o que facilita muito a vida do produtor rural na nossa cidade. Então, no seu dia a dia, você lida muito com produtores rurais aqui na agência da Lione. Como que você mede o impacto nos negócios dessas pessoas? Rio Bananal, na verdade, ele é um município predominantemente agrícola, né? De acordo com os dados de 2019, 73% da população vive na zona rural. E a maioria dos nossos associados são produtores rurais, né? Ao atender o produtor rural com crédito rural, ele vai ter o recurso disponível para custear o seu ano produtivo, vai ter a possibilidade de fazer uma compra programada dos seus insumos agrícolas, ele vai conseguir comprar novos equipamentos, modernizar sua lavoura, renovar sua lavoura. Porque se não fosse o crédito rural, a maioria dos produtores não teriam esse recurso disponível em mãos para poder estar adquirindo esse material. Então, o crédito rural se faz muito importante no município para isso, para impulsionar o agronegócio na região, principalmente para os pequenos produtores. Laleonis, eu teria algum dado aqui da região? Sim, aqui no nosso município, Rio Bananal do Cicóbe, ele está com duas agências, Santo Antônio e São Sebastião. As duas agências, no último ano safra, emprestou 46 milhões de custeio, apenas de custeio. E desses 46 milhões, o número não é tão importante. O mais importante é que de 46 milhões foram contratados 406 contratos. 406, então, famílias beneficiárias. Isso, para a gente ver como é que o crédito rural está fomentado na cidade. E o importante é que, normalmente, cada contrato, ele diz respeito a uma família. Aí, a gente vê a importância do crédito rural que o Cicóbe fornece ao nosso associado. Rutiely, como está o cenário do crédito rural no Cicóbe Espírito Santo? O Cicóbe Espírito Santo possui uma ampla rede de atendimento em nosso estado, além de atuação em alguns municípios do Rio de Janeiro e da Bahia. Os produtores rurais que desejam investir em melhorias no campo podem contar com o Cicóbe. Captamos recursos fora do estado e injetamos na nossa região, gerando melhorias na economia local, geração de renda para o produtor e qualidade de vida para o homem do campo. Rutiely, nós sabemos da importância do Cicóbe para o estado na parte de financiamento. Poderia trazer alguns números para a gente do Cicóbe e também quais são as expectativas para esse ano, Safra? O cooperativismo é uma grande força de crédito voltada para os produtores rurais e a expectativa é que esse número só aumente. Para a Safra 2021-2022, irá nos liberar um pouco mais de 550 milhões, dividida em 5 mil operações de crédito e se divide em quatro segmentos, custeio, investimento, comercialização e industrialização. No custeio é possível financiar tratos culturais, despesas com beneficiamento e colheta do produto, do ciclo produtivo. Um ponto interessante, Ruti, é que vocês não atendem apenas os grandes produtores, vocês atendem o médio e também o pequeno produtor. Isso, atendemos todos os portos de produtores e temos uma atenção muito especial ao pequeno produtor, que é responsável pela maior parte da produção agropecuária da nossa região. Participar de um setor de atividade que infunciona a economia brasileira é motivo de muito orgulho para nós do Cicobi. Além de linhas próprias, somos o maior repassador do Estado do Fundo de Defesa de Economia Cafeeira, o Fundo Café, e temos também linhas do BNDES. E, Ruti, eu sei que Rio Bananal é referente na produção de café. Vamos tomar um cafezinho? É isso mesmo, Stéphus. Vamos aproveitar e conhecer a nossa agência? Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí